Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. E acaba de chegar a notícia envolvendo a influenciadora Virginia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe. A famosa surge aos prantos essa manhã e revela grande sofrimento com tudo o que tá acontecendo. E todos os detalhes dessa história você confere aqui. Antes, gostaria de lhe fazer um pedido. Nos ajude aqui no canal deixando seu like, seu comentário. Isso é muito importante aqui para nós, para nosso trabalho. Agradecemos de coração. Gente, que situação triste e delicada. A influenciadora Virginia Fonseca surgiu visivelmente abalada nesta manhã e revelou que está com o coração partido com tudo o que está acontecendo. Ela não se calou diante de tudo o que está vivendo e até mesmo Zé Felipe desabafou sobre o assunto, causando um grande alvoroço e dividindo opiniões nas redes sociais. A situação realmente machucou muito a influencer, que apareceu chorando e conformada com tudo isso. Para você entender melhor, o destaque foi dado aqui pela coluna do Léo Dias, do site Metrópolis. Virginia chora e desabafa após críticas sobre maternidade. Machucada. Não é de hoje que a famosa sofre diversas críticas sobre a maternidade, especialmente por contar com babás que a auxiliam na criação das filhas. Mas hoje tudo desabou e ela simplesmente sucumbiu ao choro e à tristeza. Chorando e abalada, ela fez um desabafo em seu Instagram, após um comentário do jornalista Evaristo Costa, dizendo que mãe é quem cria. Isso abalou profundamente a influenciadora, que refletiu que assim como em vários outros casos no mundo, ela não deixa de ser mãe de suas filhas por elas terem babás. Evaristo fez seu comentário após um vídeo de Maria Alice, sua filha mais velha, viralizar nas redes por não querer tomar vacina no colo de Virginia, mas aceitar a medicação no colo da babá. A influenciadora desabafou entre lágrimas, dizendo que não entendeu o motivo da crítica de costa. De coração, eu não consigo entender por que isso. Por quê? Eu tenho 23 anos, amanhã completo 24. Eu só vivo para minha família e para meu trabalho. Pra ter que aguentar que mãe é quem cria porque minhas filhas têm babás, escreveu. Ela ainda refletiu sobre a maternidade em geral quando muitas vezes as mães têm que deixar seus filhos com babás cuidadoras parentes para poderem trabalhar. O tanto de mulher que trabalha e deixa os filhos com outras pessoas? Todas essas mães não são mães? Eu não concordo com o que ele é Evaristo, disse. Vocês não têm noção do quanto dói ler isso. Em defesa da amada, Zé Felipe surgiu revoltado em um vídeo e literalmente xingou Evaristo, dividindo opiniões sobre o assunto. Afinal, gente, qual é a sua opinião sobre isso? Acha que ela é menos mãe por contar com uma rede de apoio? Por contar com a ajuda de babás? Vai deixando seu comentário. Até o próximo vídeo!